Ai, bota, 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 bota Bota a chupeta na boca Ai, 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 que coisa louca Ai, 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 que coisa louca Dá babalinha pra ela, que essa mina fica louca Bota, bota, bota Bota a chupeta na boca Bota, bota, bota Bota a chupeta na boca Essa vida é muito louca Bota, 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 bota Ai, 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 que coisa louca Ai, 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 que coisa louca Bota, 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 bota Então manda pra ela Bota a chupeta na boca Ai, 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 que coisa louca Ai, 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 que coisa louca Dá babalinha pra ela que essa mina fica louca Dá babalinha pra ela que essa mina fica louca Bota, 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 bota a chupeta na boca Bota, 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 bota a chupeta na boca Essa vida é muito louca Bota, 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 bota na boca Bota, 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 bota na boca